E a produção de combustíveis derivados de fontes renováveis, ela cresce no Brasil. E uma das principais razões é porque esses combustíveis são feitos de matérias-primas que se renovam de forma relativamente rápida. Caso do etanol, que pode ser feito de cana, de milho, da beterraba e também do trigo, como nós comentamos agora há pouco. No Rio Grande do Sul, o maior produtor do cereal no Brasil, os investimentos em etanol de trigo já chegam a um bilhão de reais. O maior empreendimento que vem aí pela frente da BS Bills, no valor de R$ 556 milhões. E é com eles que a gente fala agora ao vivo aqui no programa. Quem está conectado conosco, direto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é Erasmo Carlos Batistella, presidente da BS Bills. Erasmo, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Planeta Campo. É um prazer falar com você. Olá, Sara. Obrigado pela oportunidade e prazer em estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Agora, conta pra mim o quanto que essa previsão, esse investimento de R$ 1 bilhão na produção de combustível a partir do trigo, movimenta a produção do trigo nas principais regiões do país, especialmente no sul do Brasil, que a gente sabe que muitas vezes o produtor não planta o trigo porque não está favorecendo tanto no bolso e acaba optando por outras culturas. O quanto que essa notícia traz de incentivo para os produtores optarem por esse cereal? Realmente, nós estamos vendo a cultura do trigo mudar muito nos últimos anos e a tendência é que ela mude ainda mais. Primeiro que estamos avançando no que diz respeito à produção. O Rio Grande do Sul, esse ano, superou 6 milhões de toneladas. E além de ter o mercado interno, que é muito importante, o Rio Grande do Sul começou a exportar e agora abre essa janela de oportunidade para o etanol. Então, o produtor de trigo vai ter no mínimo 3 mercados para optar e certamente com isso vai ampliar a área plantada e aumentar a produção e muito nos próximos anos aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil. Muito bom, né? Ou seja, esse crescimento que a gente acabou de ver aí no telão, ele deve se repetir de uma forma ainda mais intensa daqui para frente. Agora, Erasmo, como você deve ter acompanhado, a gente comentou aqui, Embrapa declarou então essa semana que o Brasil deve se tornar autossuficiente na produção de trigo em menos de 5 anos, o que corrobora perfeitamente com esse cenário no mercado de combustível à base desse cereal. E aí eu te pergunto outra coisa também. Em relação à qualidade do trigo, esse usado para a produção de biocombustível, é parecida com aquele que vai para a indústria, para a fábrica de farinha, enfim? Sim, nós podemos utilizar o mesmo trigo que vai para a produção de farinha, para pão ou para qualquer outro produto comestível para a produção do etanol. Aqui nós temos algumas vantagens, nós temos a capacidade de utilizar um trigo de menor qualidade, trigo que não é enquadrado como trigo comestível e também nós na BS Bios estamos fazendo desenvolvimento de novas variedades de trigo já testadas a campo e produzindo semente com características especiais para a produção do etanol. Ele é uma farinha amarela, então ele não teria uma aptidão tão grande para o mercado de alimentos e vamos utilizar essas variedades para a produção do etanol. Muito bom. Agora fala para mim sobre esse investimento, um total de 1 bilhão de reais, mais de 500 milhões só por parte da BS Bios. De que forma que deve ocorrer esse investimento aqui para frente? O investimento já está em curso, nós estamos trabalhando muito forte agora na parte de engenharia e definição da tecnologia e licenciamento ambiental. Nós queremos até o final do ano iniciar a construção da unidade e tudo andando bem, a gente quer o final de 24 com a safra colhida em outubro e novembro de 24 começar a primeira produção em larga escala de etanol de trigo ou cereais de inverno aqui no Rio Grande do Sul. Ah, bacana. Eu queria que você me falasse também em relação à expectativa de volume de produção e sobre a legislação, que até foi uma pergunta que eu fiz na entrevista anterior. Os anúncios dos investimentos nessa questão do etanol de trigo, eles ocorreram no Rio Grande do Sul, falando especificamente desse assunto agora, depois do governo gaúcho lançar o programa Proetanol lá em 2021. Já a nível nacional, como é que você vê a política atual para os combustíveis renováveis em Erasmo? No âmbito nacional, nós estamos discutindo muito com o governo porque nos últimos meses nós não tivemos muito incentivo para os biocombustíveis, tanto para o etanol quanto para o biodiesel. A desoneração tributária e mais a postergação de metas do RenovaBio fez com que, aliado à redução de mistura do percentual do biodiesel, o Brasil não incentivasse tanto os biocombustíveis. Nós estamos com uma expectativa muito alta que os biocombustíveis voltem a ser fomentados. Aqui no Rio Grande do Sul, o Proetanol foi decisivo para começar os projetos de produção de etanol. O Rio Grande do Sul hoje traz 99,9% do etanol que consome de outros estados da federação. Sem dúvida, uma legislação muito importante, né? Agora, em relação ao volume de produção, quais que são as perspectivas? Nosso projeto vai consumir em torno de 600 mil toneladas anos de trigo, em torno de 10% da produção gaúcha nessa produção atual. E devemos produzir em torno de 220 milhões de litros anos com essa unidade que vamos implantar aqui em Passo Fundo. Perfeito, Erasmo. Agora, os chamados combustíveis verdes, esses combustíveis renováveis, eles acabam sendo apontados como uma das soluções para que os países cumpram com as suas metas ambientais previstas no Acordo de Paris para frear a questão do aquecimento global em substituição dos combustíveis fósseis. E nesse sentido, o Brasil, sem dúvida, é um bom exemplo para o mundo e esse assunto sempre é levado para as COPs. Inclusive, a gente se encontrou na COP Inglésio, né? Que você estava lá exatamente para tratar sobre esse tema, né? O Brasil acaba sendo uma vitrine para outros países, né, Erasmo? Sem sombra de dúvida. O Brasil é referência a nível global em biocombustíveis. Somos o segundo maior produtor e nós temos todo o potencial para ser o maior. Eu estive em Brasil essa semana com algumas audiências, com o ministro Favre, com o vice-presidente Alckmin, defendendo que o Brasil cria uma política industrial para biocombustíveis robusta. Nós precisamos reduzir o desmatamento, como está programado, o desmatamento zero para 2030. Mas os biocombustíveis são fundamentais para que a gente possa reduzir as emissões nos grandes centros e, através dos biocombustíveis, gerar emprego e renda e agregar valor às matérias-primas já produzidas no Brasil, respeitando muito o meio ambiente. A nossa agricultura, ela é de baixo carbono. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, dados da Embrapa, mostram que quando a gente produz soja no verão e trigo no inverno, nós incorporamos quase duas toneladas de carbono por ano. Então, ela é uma agricultura de carbono negativo, inclusive. Muito bom. Erasmo Batistela, da BS Bills, falando com a gente do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua participação e sucesso em mais esse novo empreendimento. Valeu. Muito obrigado. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Gigaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.